O relator da proposta, senador Marcelo Castro, apresentou aos líderes da Casa os principais pontos do projeto e as mudanças que fez no texto aprovado pela Câmara em 2021. O projeto consolida, em um único texto, toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do TSE. Entre os pontos citados pelo relator está, por exemplo, a unificação da inelegibilidade de oito anos para todos os casos. Na data que foi decretada a sua inelegibilidade, oito anos depois ele está elegível. Então, todos os casos de inelegibilidade será por oito anos e ponto final. Outro ponto destacado por ele foi com relação à distribuição de vagas nas eleições. Estamos trazendo a regra 110. Só participará da distribuição das vagas os partidos que alcançarem 100% do quociente eleitoral e só será eleito o candidato que tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Marcelo Castro manteve no texto quarentena para categorias como juízes e policiais que, se quiserem se candidatar, terão que deixar os cargos quatro anos antes das eleições. É juiz, quer ser político, sai da magistratura. É promotor, quer ser político, sai do Ministério Público. É militar, quatro anos. Tem que se afastar quatro anos antes. O senador Marcelo Castro disse que vai protocolar nos próximos dias três propostas de emenda à Constituição. As três prevêem o fim da reeleição para cargos do Executivo, ou seja, para presidente, governadores e prefeitos, com mandatos de cinco anos. Duas PECs propõem a coincidência da data de todas as eleições. Em uma delas, essa unificação se daria a partir de 2030, na outra, a partir de 2034. As PECs também prevêem mandato de dez anos para senador e cinco para os demais cargos legislativos. Todos os mandatos serão de cinco anos. Como hoje o mandato de senador são dois, são dois, quer dizer, são quatro mais quatro, oito, ficaria cinco mais cinco, dez, porque as eleições seriam num dia só. O gasto é muito alto para produzir e efetivar uma eleição. O gasto é grandioso. Então, seria assim, o objetivo seria esse de coincidência com fins econômicos. Você vai eleger no mesmo dia do vereador ao presidente da república, ou do presidente da república ao vereador. É muito importante esse ponto. Outros pontos, é deixar claro na lei que quem toma conta disso é o Congresso Nacional.